olá amigos e amigas do nosso canal aqui da rádio canal bem-vindos e bem-vindas no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre essa linda flor que nós podemos cultivá-la já já eu vou falar para você como é a forma que vamos cultivar essa linda flor que é conhecida pelo nome científico de hipatines valeriana então quando você ouvir alguém falar que o nome da pessoa é valéria qual o seu nome? qual o seu nome? meu nome é valéria então você já vai lembrar dessa linda flor que nós vamos falar hoje e vamos falar de outras coisas também de outras flores bonitas que já já eu vou mostrar para você a hipatines valeriana é uma planta da família das balsemanécias conhecida também pelos nomes de beijinho, avenca, venca, vinca, beijo turco e maria sem vergonha no Brasil e é uma espécie de alegria do lar em portugal e é uma espécie nativa do leste da áfrica na região da do quênia e de moçambique e é uma planta herbácea perene que cresce de 15 a 60 centímetros de altura com grandes folhas como você pode ver as folhas de 3 a 12 centímetros de comprimento e 2 a 5 centímetros de largura como você está vendo aí na imagem as folhas são alternadas na maior parte embora possam ser opostas perto do topo da planta as flores possuem 5 pétalas e podem ser das mais diversas cores como você pode ver aí eu consegui uma muda dessa linda flor na casa de uma cliente e eu não sabia até então o nome dessa flor é então eu baixei um aplicativo bem legal bem interessante que eu vou mostrar pra você aqui eu baixei no play story esse aplicativo aqui olha só deixa eu colocar aqui numa posição onde você possa ver e não venha a refletir olha só olha só esse é o plantix você vai baixar no seu play story deixa eu colocar aqui olha só aqui aqui tem esse aplicativo é o plantinete ele vai pedir pra você abrir o seu gps e aí o que você vai fazer pra você descobrir o nome da sua plantinha você vai clicar aqui em cima da foto vai escolher na galeria se a sua foto tiver na galeria se a sua foto tiver não estiver na galeria você vai tirar foto da flor e você também pode tirar uma foto da folha de repente a sua planta apenas é de folhas olha só e eu vou tirar agora essa foto da minha galeria e automaticamente ele vai procurar ele vai pedir pra você identificar se a planta é folha flor fruto ou outra espécie vamos colocar aqui como flor e automaticamente já aparece várias fotos de pessoas que postaram inclusive aqui temos várias fotos com várias cores bonitas diferentes uma mais clara uma mais escura você também pode encontrar dessa dessa planta aqui da valeriana você pode encontrar ela branca e em outras cores eu consegui vários várias outras mudas de outras cores e finquei em cada dos cada um dos meus vasos aqui eu tenho vários vasos eu estou fazendo um cultivo eu estou fazendo aqui um cultivo de várias espécies que é para depois eu fazer uma venda de dessas minhas plantas aqui eu tenho essa linda planta essa linda planta aqui que é aquela que eu fiz um vídeo antes para você que é muito linda muito linda depois eu mostro para você qual é elas estão dormindo olha só então eu tenho aqui a minha valeriana bonita né quando eu cheguei aqui quando eu trouxe ela para cá ela não tinha nenhuma flor e passou-se depois que eu finquei aqui nesse vaso passou-se um mês e ela começou a brotar várias flores e essa uma flor dessa aqui por exemplo essa que foi a primeira flor que nasceu depois de dela ser plantada essa flor essa flor aqui ela está durando já há quatro dias é uma flor que passa muito tempo aberta dia e noite não tem hora para ela fechar ela não dorme não não ela não descansa não repouso então abriu a flor vai continuar aqui dentro dela aqui no centro você vai ver que essa aqui é a mais velha deixa eu aproximar um pouco aqui a câmera para eu te falar aqui no meio você pode ver que ela já tem uma cor diferente dessa outra porque essa primeira florzinha aqui ela já está há quatro dias que está aberta então ela já está gerando a sua semente então para você cultivar essa linda valéria ou beijinho como você quiser chamar você ou vai você vai esperar a sementinha aqui cair ou vai tentar tirá-la só quando ela tiver mais murchinha e vai ficar na terra vai lançar lá na terra onde você quer que ela nasce se você puder você pode conseguir um galhão como eu consegui aqui esse galhão desse mesmo tamanho ela cresceu pouquíssimo finquei ela aqui dentro desse vaso e finquei outras de outras cores em outros vasos só que de todas as quatro mudinhas de várias cores que eu consegui a única que prevaleceu foi essa aqui então depende muito aí para para ela pegar eu acredito que ela é um tipo de suculenta tá as suculentas elas pegam muito fácil quando você pega um galhão e fica no chão porque ela tem muito líquido dentro dela então se o vaso tiver bem adubado se tiver bem bem úmido uma terra muito boa então elas vão as suculentas vão se dar bem e vão pegar muito fácil aqui nesse vaso ela encontrou nutriente bom e pegou você pode ver também que aqui não leva muito sol apenas o sol da manhã então fica mais fácil para terra se manter com um um umidade boa para fazer aí a manter a vida da das flores então você pode fazer assim para você você quiser você pode conseguir um galhão e você vai ficar em um vaso e ela vai você vai esperar um tempo mais ou menos quatro meses ela já vai começar a florir e vai dar essas flores muito bonitas essa é uma dica para você que gosta de cultivar várias espécies e novas espécies de flores aqui eu tenho outras espécies já que eu já venho cultivando juntamente com minha irmã luide ela deu uma pausa ela não está vindo muito aqui mas eu estou cuidando das muitas mudinhas e se você quiser até comprar eu estou vendendo essa linda mudinha aqui por oito reais tá essa a minha valeria eu ainda não estou vendendo porque essa é a minha primeira e eu ainda vou fazer várias outras mudas delas mas em breve vou estar falando para você tá bom valeu galera se inscreve aí no canal muito obrigado muito obrigado luz paz energia e muita positividade para você e vou ficando aqui e vou ficar aqui admirando as as minhas lindas valérias ei valeria está bem protegida aí muito obrigado